Oi, eu sou a Lady Ramos e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 5 pessoas que me inspiraram a me tornar a minimalista que eu sou hoje em dia Então você com certeza vai conhecer uma dessas pessoas Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo Nem todos os minimalistas são iguais Eu sou uma minimalista muito diferente, super fora da caixinha Eu não vivo dentro dos padrões que o minimalismo Alguma das vezes impõe que você viva Eu vivo um minimalismo leve e cheio de referências de pessoas incríveis E que tem também a minha personalidade Que eu construí ao longo dessa trajetória Então é importante falar que eu não vou ser igual a nenhuma dessas pessoas que eu citei Eu tenho características, eu peguei coisas que eu admirei e que eu gosto E aí com base nisso eu juntei com a minha personalidade e construí uma nova minimalista Que sou eu Então assim, a primeira pessoa que me inspirou pra começar Antes de eu pensar no canal, eu não pensava em canal no YouTube ainda Foi a Marie Kondo A Marie Kondo, a Marie Kondo, ela é uma personal organizer Também intitulada minimalista Que tem programas de TV Na Netflix tem vários programas dela E gente, são maravilhosos Eu maratonei todos os programas dela A arte de organizar é o meu preferido E eu sou apaixonada por aquela mulher Pelo jeito dela organizar as coisas Dela colocar sentimentos nos objetos A forma como ela destralha Eu destralho até hoje, né E assim, ela é uma minimalista que tem muita coisa Porém, tudo que ela tem tem seu lugar certo Sua caixinha certa, sua posição certa É tudo bonitinho e organizadinho Então, ela foi a minha primeira inspiração Antes de conhecer o canal Antes de pensar em ter um canal E ela é maravilhosa Minha referência em primeiro lugar de minimalismo E me diz aqui nos comentários Júlia, amor A mamãe tá gravando? Calma um pouquinho E me diz aqui nos comentários Se você conhece a Marie Kondo E vamos pra segunda inspiração Eu vou jogar banhão pra você E a segunda pessoa que me inspirou Pra ser a minimalista que eu sou É a Ana Desiderio A Ana Desiderio é uma minimalista Mais espiritualizada Mais naturalista Ela é super good vibe, sabe Eu adoro o estilo dela E há muitos anos atrás Eu comecei vendo o canal dela E os vídeos dela me interessavam muito Porque eram vídeos extremamente leves E iluminados Onde ela conversava de igual pra igual E eu achava isso incrível E adotei uma dessas características Eu tava numa fase Que eu tava querendo ser vegetariana Querendo ser vegana Muito assim Do que ela falava sobre o minimalismo Tinha a ver com o meio ambiente A forma como a gente via O mundo e os animais E os primeirinhos vídeos dela Que eles lavem nesse canal Foram que me inspiraram E que eu trouxe pra minha vida Sabe Continuo assistindo Admirando e me inspirando nela A minha terceira inspiração E que foi a virada de chave Pra eu iniciar o meu canal no YouTube Foi graças a ela Aos vídeos dela Que eu decidi Eu vou fazer um canal no YouTube Foi a Luiza Velasco Gente A Luiza Velasco Ela é uma jovem Ela é arquiteta Minimalista Iniciou assim Falando sobre Armário cápsula Maquiagem minimalista Cuidado de beleza minimalista Tem um planner Que ela faz De temporadas em temporadas Ele é um planner atemporal Você pode usar o ano todo E também ela divulgava O planner dela E cara Ela é incrível Ela é uma menina assim Incrível Ela é uma minimalista Super Tumblr Sabe Aquelas minimalistas De Pinterest Que tudo Na casa dela é lindo É perfeito É coloração E ela ama As mesmas cores Que eu amo Então é assim E ela faz o canal também De uma forma tão legal Tão leve E eu pensei Por causa dela Iniciar meu canal E eu iniciei o canal Inspirada nela Sabe Iniciei o canal Inspirada nela O meu canal É diferente do dela Porque ela tem um estilo De vida Classe média alta Eu tenho um estilo De vida Classe média baixa Eu considero E quando eu comecei Eu não tinha nem casa Eu morava na casa Da minha mãe E ainda tava construindo A minha casa Não, na verdade Eu tinha acabado de me mudar Mas minha casa ainda tava em obras Ainda tá até hoje Mas eu me inspirei Muita coisa nela Principalmente A questão do armário cápsula A caixinha do talvez Não é uma criação minha É uma criação dela Né? Que eu me inspirei nela Ela também tem outra dica Que é a dica do cabide Virado, né? Gente, assistam os vídeos dela Ela é maravilhosa Se você não conhece Se você conhece Me deixa aqui nos comentários Se você também gosta dela E gosta do conteúdo dela E o quarto minimalista Sim, é um homem Pensava que não ia ter homem Nessa lista Mas tem O nome dele é Pinho Ele é um minimalista Muito atualizado Muito tecnológico Ele é racional O conteúdo dele é muito limpo E estruturado, sabe? Eu amo Eu sou pirada nas capas dele Ele consegue transmitir O que é o vídeo Sem colocar nada na capa Às vezes ele põe um objeto na capa E eu já sei sobre o que é o vídeo dele É muito maravilhoso É aquele minimalismo Perfeito, sabe? Um detalhe Detalhado assim E ele é um homem, né? O que chama bastante atenção Pelo fato de a gente pensar O minimalismo como algo feminino Mas não É algo assim Masculino E eu acho muito interessante Homens que seguem, né? Esse estilo de vida E o Pinho Ele é essa pessoa assim Que me inspira na questão do Do racional, sabe? Ele traz um pouco de racionalidade Para os meus projetos de vídeo Para o meu conteúdo Como eu vou estruturar Com esse meio e fim E ele faz isso Acho que sem querer Porque ele faz isso Nos vídeos dele Fica um vídeo interessante Ele fala de forma Coerente Concisa E isso me ajudou muito Para eu não ficar Tipo, ralando Protelando Quando eu for falar Sobre algum assunto Que seja assim Eu Vocês A câmera sabe E eu gosto muito dele Não sei se vocês conhecem Se não conhecem Vou lá conhecer O canal dele Maravilhoso A minha quinta E última inspiração É a Renunes A Renunes É uma minimalista Daquela mais glamourosa Daquela A minimalista viajada Culta Ela ali pisa um pouco No minimalismo De luxo Sabe? Ela traz muita Moda E organização E armário cápsula Com peças De luxo Então ela tem muito disso Na vida Na casa dela Mas ela não fica fútil Ela fica uma pessoa assim Que você quer construir um laço Que você gosta dos vídeos Que mesmo ela tendo Um estilo de vida De uma pessoa rica Ela tem muito a oferecer Para você Para o seu estilo de vida Que tem as coisas Mas que não seja Tipo Que tem uma bolsa De oito mil reais Mas Ela consegue passar isso De uma forma muito Doce Sincera Ela é bem interessante Eu gosto bastante Dos vídeos dela E ela tem uma energia Uma alegria Assim Incríveis E ela foi minha quinta inspiração Porque foi bem lá no comecinho Gente Todas as pessoas que eu falei Foram que Fizeram eu nascer Eu me construir E trazer É claro que ao longo Dessa jornada Eu mudei muito Muita coisa mudou Tem coisas que me inspiram Mais outras Nem tanto Nem tanto Mas essas pessoas Elas tiveram aí Nesses três anos Na minha construção Do minimalismo Hoje em dia Eu construo uma família Vocês São pessoas E mulheres Que me inspiram Eu tenho pessoas De todas as idades Casadas Solteiras Com filho Sem filho É Pessoas que são minimalistas E pessoas que não são minimalistas Aqui no canal Então assim Todo dia Vocês deixam uma mensagem Falam alguma coisa Agregam alguma coisa Na minha vida Eu respiro E aprendo Com vocês E nesse vídeo Eu queria mandar Um beijo especial Para duas inscritas Que são amigas Eu considero vocês Todas minhas amigas Mas é claro Que nem todo mundo A gente conversa Muito É muito aproximado Porque cada um Tem a sua vida A sua rotina Eu tenho inscritas Que são mãe De três crianças Tem uma casa Para cuidar E às vezes Elas não conseguem Nem comentar Elas deixam Um curtir Delas E aí Quando tem um tempinho Elas falam Que assistem Todos os meus vídeos Mas que não tem Tempo de comentar E aí param Aquele minutinho Eu quero agradecer Você que para Um minutinho Um segundo Dia da sua vida Para comentar Para curtir Para assistir Meus vídeos Obrigada E eu quero dar Um abraço especial Na Tassi Almeida Que me inspirou Muito essa semana Porque ela Começou a correr E já venceu Uma corrida Minha amiga Que ela fez E ela fala Sobre mim No vídeo Ela fala Que me admira Ela fala Que ficou Muito feliz Quando eu aceitei Ela lá no Instagram Eu sempre falo Para vocês Me sigam lá No Instagram Porque eu quero Eu quero vocês Para construir Nossa comunidade Minimalista Porque eu também Bosto conteúdos Minimalismo E ela ficou Muito feliz E ela me falou Que ela me admirava Assistia meus vídeos Já há um tempo E realmente Eu fui olhar Nos vídeos anteriores Comentários E ela estava lá E agora eu sou Uma integrante Da família Ferreira Seja você também Vão lá conhecer O canal da Paloma Ela faz vlogs Bem realistas Mostrando a vida dela O cotidiano Faz gestário Faz organização A Kassi Almeida Ela tem um nicho Assim Muito lindo Muito bem organizado Ela faz vlogs Mostra o dia a dia E ela dá excelentes dicas De alimentação De cuidado com a pele De cuidados pessoais Assim É uma coisa assim Muito maravilhosa Que eu aprendo muito E me inspiro muito É isso gente Para todas vocês Minhas amigas Um grande beijo E vamos nos inspirar Me digam aí Quem você se inspira Aqui no Youtube Nessa questão De minimalismo Ou não Né Ah Não sigam canais minimalistas Eu caí aqui De paraquedas E eu me inspiro Em tal tal pessoa Coloca aí Eu vou adorar saber Quem sabe Eu não vou lá No canal dessa pessoa E também tenha Alguma coisa a agregar Na minha vida Me diz quem são As pessoas que te inspiram Aqui no Youtube Eu vou amar saber Um beijo Até o próximo vídeo Tchau